Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Hoje quem está de carona aqui no meu carro é a Alice. Estamos indo aqui para o postinho aqui do bairro para ela passar por uma consulta, tá bom? Então acompanhem como é o nosso dia aí. Hoje eu não fui trabalhar de manhã, 7h30 ela tem em consulta, já está quase dando 7h30, tá bom galera? Minha esposa está lá no fundo com ela, espero que você goste aí do nosso vídeo, tá bom? Valeu, daqui a pouco a gente volta aí com mais imagens aí. Hoje a Alice tem consulta, minha esposa está trocando ela para consulta. Eu não gosto de trocar roupa, papai, já agorfei na cama. Meu Deus! Já está com a roupinha. Já está botando lá atrás. E aí pessoal, acordei, já fui arrumar a Alice, colocar a cor da roupa dela para levar ela para o médico. Vou lavar o rosto agora. Acompanha aí, beleza? E aí pessoal, a Alice já está pronta. Aqui a bolsinha dela. E aí, gostosa! Esse perfume e a sandalinha. Tem uma mazinha pronta aqui, daqui a pouco ela já vai tomar. Aí galera, coloquei já o lixo para fora. O Cronos está aqui na garagem. Está empoeirado, hein galera? Tem que lavar ele hoje. Vou lavar ele hoje e vou mostrar as imagens para você, beleza? Nesse vídeo mesmo. Coloquei o BB Conforto já lá dentro. Pertinho, 3km daqui. O porto está aberto para minha esposa entrar. Valeu! E aí pessoal, estamos aqui no Mercado Chibata. Acabamos de sair de lá da consulta. Colocamos a Alice aqui no carrinho aqui, galera. Está sobrando cadeira aqui, gente. É, está sobrando cadeira, coitado. O bichinho é pequenininho, um mês e 24 dias. Estamos aqui no Chibata, beleza galera? Vou fazer umas compras aí. E é isso aí. Eu vou mostrar para vocês o peso dela, as medidas dela, tá bom? Comprar uns leite aqui. Então, deu tudo certo lá na consulta da Alice. Aí agora, são 1h40. Teve um irmão que ligou para mim fazer uma viagem particular, do Mercado Chibata até o Araretama eu fiz. Entendeu? Estou voltando para casa agora. Então, é isso galera. Com a Alice, deu tudo certo. A Alice está bem de saúde, cara. A última consulta dela, ela estava pesando 3,7kg. Agora, a segunda consulta, ela está pesando já 5,54kg. Na primeira consulta, ela estava com 49cm. Então, ela cresceu 5cm. Aí o médico, o médico é um rapaz. É um rapaz novo até. Se formou faz pouco tempo. Ele falou que ela está um pouquinho acima do peso. Mas isso é normal. É normal porque a tendência da criança, quando nasce, é ganhar bastante peso. Entendeu? Mas esse peso que ela ganha mais, um sobrepeso, quando ela está ficando maiorzinha, aí a tendência é perder. Pode ver que as crianças, quando é pequenininha, ele falou lá, é gordinha, tudo gordinha. Aí quando vai espichando, ela vai perdendo peso. Então, ele falou que é normal, com a Alice está tudo bem. Graças a Deus. Agora, depois de 30 dias, já marcou outra consulta para a gente fazer o acompanhamento dela. Tá bom, galera? Então, é isso. Foi um dia abençoado. Hoje eu não trabalhei. Fiz uma viagem particular aqui. Uma viagem particular. Pelo menos pingou hoje. Pingou em uma viaginha. Eu atendi porque é viagem particular. A gente tem que atender para não perder os passageiros. Entendeu? E outra coisa, galera, também. A Alice, ela tem um mês e 24 dias. Um mês e 24 dias. E ela já é campeã. Amém? Então, para os irmãos que não sabem, eu torço para o Palmeiras. A Alice, com um mês e 24 dias, já é campeã paulista. E eu vou deixar algumas imagens aí, algumas fotos que eu fiz com ela. do título do Palmeiras ontem. E eu peço que você também leve na esportiva, tá bom? Não fica triste. Você é palmeirense, é santista, é corintiano. Não fica bravo comigo. Não vai ficar... Não vamos perder a amizade. Nós estamos torcendo aqui amigavelmente, entendeu? Mas estou feliz. A Alice está bem. O Palmeiras foi campeão. E é isso. Hoje foi segunda-feira. Não trabalhei. Só peguei aqui esse particular. Mas amanhã, terça-feira, amanhã eu vou acordar cedinho para a gente começar a nossa semana de novo. Sabe por quê? É semana de pagamento. Tudo indica que amanhã vai ser bom, tá bom? Deus abençoe a todos, galera. Obrigado aí por acompanhar nosso canal. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto